Música Vale aí galera, beleza? Aqui é o Felipe e com o vídeo número 87 de X-Crenions Estou aqui de novo com a aeronave Caravan, levando o Luciano do Tom Caravan até Londrina Olha, pegou para a aeronave aqui preparadinha, então eu vou passar aqui as portas, bagacete pesado e porta principal. Eu fiz checklist, tá? Eu fiz um checklist rapidinho, tá? Porque eu vou chamar o controle. Challenger 300, Hotel, Novembro, Golf, Sao Paulo, Guarulhos, Altimeter, 3008. Challenger 300, Hotel, Novembro, Golf, Cleared IFR2, Londrina, As File, Maintain, 9000, Squawk, 4700. Challenger 300, Hotel, Novembro, Golf, Runway, 2, 7, Right, Taxi Via, Sierra, Ego, Romeo, Victor, Zero, Nine, Romeo, Charlie, Charlie, November, Bravo, Quebec, Old Shore, Runway, 2, 7, Right, Runway, 2, 7, Right, Runway, 2, 7, Right, Taxi Via, Sierra, Ego, Romeo, Victor, Zero. R2, 7, Right, Runway, 3, Right, Runway, 3, Right, Runway, recognizing, Echa uma szessão! O é vírbblio que sabe o cérebro se perde uma torreia. O próximo vídeo fica aí na descrição Eu vou secar aqui os pedais No calceteiro Ok, todas as portas e janelas estão fechadas e travadas Pronto para conectar o rebocador Nós vamos ter que ter que colocar 57R Só que o controle é maluco Não vai nos passar com a pista Gancho e adaptador em posição Solte o fio de estacionamento quando estiver pronto para iniciar o pushback E se o senhor quiser já pode acionar os motores Ok, vamos lá Desconectando o rebocador, espere Vamos sobrecoar o 9.000 pés Remocador desconectado e pino removido, vou sinalizar a sua direita, vejo você em breve, tenha um bom voo Remocador desconectado e pino removido, vou sinalizar a sua direita, vejo você em breve, tenha um bom voo Tem que ir mais pra frente, tem que ver que nenhuma caça maior corre aqui galera, eu acho que não me mandou consumar porque eu acho que essa pistã não está em uso Aí eu acho que eu posso catsear quando é ela Vamos lá . 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 Já sei que deixei em conferir para o cenário de Capite do Agosto, os centrais da América Estou indo para o cenário de Capite do Agosto Hotel, November, Golf, cross runway 27R, hold short of runway 27R. Cross runway 27R, hold short of runway 27R, Challenger 300, Hotel, November, Golf. . . . . Galera, vamos ao todo o estado de café polar. . . . . . . . . Configuration. Configuration. . . . . . Vamos lá. Vamos lá. Hotel, November, Golf. Challenger 300, Hotel, November, Golf, Sao Paulo, Guarulhos, altimeter 3008. Sao Paulo, Guarulhos, altimeter 3008. Moncrônio tá ligado. Galera, eu repassei meu plano de fogo. De fato, eu tô pressionando o IFR, tô assim mesmo. Eu vou... Quem só tem um álbum que se aquecer, que se esse é melhor que o que faz com a X-Penha 11, ao concluir, comentem aí abaixo. Tá? Peraí que o piloto, eu tô mais esquecido, só assim. Estou. Qual é que é uma coisa que eu quero falar com vocês no final do vídeo, tá? Galera, eu vou ficar um tempo sem foar pra Filosíca, porque eu coloquei sem foar feito um cenário com um novo terminal, que é a minha versão, tá? Galera, quem não viu lá no nosso blog, não é muito lá, que vocês vão falar, tá? Eu vou ficar sempre com umas ótimas novidades lá. Galera, eu vou ficar um tempo sem foar pra Filosíca, porque eu vou ficar um tempo sem foar pra Filosíca. Galera, eu vou ficar um tempo sem foar pra Filosíca, porque eu vou ficar um tempo sem foar pra Filosíca. Galera, eu vou ficar um tempo sem foar pra Filosíca, acho que sim. Galera, eu vou ficar um tempo sem foar para Filosíca, então, eu vou ficar um tempo sem foar pra Filosíca. Galera, eu vou ficar um tempo sem foar pra Filosíca, pra Filosíca, depois acabou vem douli saree sentimentao que faz sobre Filosíca e Filosíca. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.